As portas da agência permaneceram lacradas durante todo o dia. O acesso ficou restrito. Apenas funcionários de alguns setores tinham autorização para entrar. Do lado de fora, clientes em busca de informações. Eu vi a lacrada da porta do banco e a gente veio pegar informação para isso. Eu vim buscar informação, preciso sacar um dinheiro e estou aqui esperando. O assalto à agência do Banco do Brasil em Tuiutaba teve início por volta das 11 horas da noite de quarta-feira e invadiu a madrugada. Seis homens encabuçados com uma arma de cano longo, provavelmente um fuzil ou uma escopeta, renderam o vigia e retiraram dinheiro e moedas do cofre. Há suspeita de que o valor chegue a 3 milhões de reais. Os bandidos entraram na agência por uma janela localizada neste corredor que fica na lateral do prédio. Parte da ação foi captada por câmeras de segurança. Em outros pontos da agência, os assaltantes conseguiram inverter o posicionamento dos equipamentos. A direção do Banco do Brasil não autorizou a liberação das imagens. Mas, segundo informações, há muita destruição. Portas foram arrombadas e para tirar o dinheiro do cofre principal da agência, os assaltantes usaram maçaricos e fizeram um buraco com cerca de 50 centímetros de diâmetro. Para interromper o funcionamento do sistema de alarme, dos telefones e dos caixas eletrônicos, um tubo de metal foi cerrado e toda a fiação responsável pela comunicação interna da agência foi cortada. Pode-se dizer que trata aí de uma quadrilha especializada em assaltos a bancos? A forma que foi executada indica que pode realmente ser uma quadrilha que tenha foco nesse tipo de atividade.